Olá amigos internautas, chegando para vocês com mais um vídeo com informações aqui em Brasil Novo. Mas antes de entrar no nosso assunto, vou pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo com informações aqui no nosso canal, beleza? A você que acompanha a gente aqui no YouTube, você que acompanha pelas redes sociais e Facebook, aproveite também para compartilhar aí a nossa publicação, comente a nossa publicação, qual é o seu posicionamento em relação ao assunto de hoje, tudo bem? E a você que nos segue aí no Instagram também, muito obrigado a todos os amigos que seguem Silva Valdemídio lá no Instagram, beleza? Então vamos lá, roda aí a vinheta! Então amigos internautas, o assunto de hoje diz respeito ao decreto do governo do estado do Pará, que fecha às 18 horas a maioria dos estabelecimentos comerciais. Também proíbe aí os bares e restaurantes, as lanchonetes permanecerem abertos. Bares fechados permanentemente durante a vigência do decreto, restaurantes, lanchonetes e similares ficam abertos somente até às 18 horas de acordo com o decreto. Diante da decisão do novo decreto, a Associação Comercial e Industrial de Brasil Novo se reuniu na tarde desta quinta-feira com vários empresários, e também com o prefeito de Brasil Novo e a polícia militar, para discutir o decreto. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Brasil Novo, Marcelo Rigoni, é preciso buscar uma saída para que os empresários não tomem prejuízo e que também a economia do município não seja prejudicada. A primeira coisa é ouvir o povo, né? Os meninos que se reuniram aqui hoje, eles estavam querendo, de certa forma, desabafar, colocar suas ações mediante a tudo isso que aconteceu desde o ano passado, né? Então, a gente não está vivendo isso agora, né? Então, a gente já tem uma experiência larga, né? Todo o comércio de Brasil Novo, não só os meninos da parte da noite, que mexem com lanche, com venda de bebida, etc. Então, assim, foi para ouvir mesmo, para ver como é que eles estavam, como é que eles estavam sentindo mediante a tudo isso. E, no final das contas, como você mesmo observou, eles estão insatisfeitos e, ao mesmo tempo, como posso dizer, estão preocupados, né? Porque tem contas para pagar, a mercadoria vence, você não poder entregar até um certo horário da noite mediante a um lanche. Então, isso tudo se torna uma coisa, assim, difícil de aceitar, entendeu? Até mesmo porque mexe com a liberdade, né? Mexe com muita coisa nesse momento. Então, assim, o que nós devemos entender, assim, como lidar com isso, né? O prefeito de Brasil Novo, o senhor Éder Marques Carneiro, também conhecido como Pirica, sempre foi contrário ao fechamento de todo o comércio, o fechamento local. E continua com o mesmo posicionamento. E, de acordo com o posicionamento do prefeito, é preciso que algumas medidas sejam tomadas para que a economia das famílias não seja prejudicada e que as famílias não passem por necessidades. O prefeito Éder Marques Carneiro é contra ou a favor do fechamento? Contra. Contra. Hoje, no estado que está o município de Brasil Novo, né? Como eu disse, Belém é uma necessidade. Outros municípios é uma necessidade. Mas Brasil Novo, hoje, eu sou contra o fechamento, porque não há necessidade. É muito complicado essa epidemia que vem se instalando aí no país, né? E a preocupação dos empresários é que hoje eles se encontram sem poder trabalhar, na verdade. O município não vai baixar nenhum decreto, porque o decreto do estado é de sete dias. A gente vai aguardar qual é o posicionamento do estado. E também não caberia o município montar um decreto hoje e o próprio estado pode entrar com o pedido de eliminar e derrubar o decreto do município, porque seria um decreto mais pacífico. Até porque o nosso município não tem esse tanto de índice da doença. Mas a gente vai aguardar aí o posicionamento do estado durante esses sete dias. Eu acho que o nosso município, ele precisa pensar um pouco também na economia do município. Se a gente ficar pensando só na doença, a situação do município, cada dia vai ficar precária. E da forma que está acontecendo, vai ficar muitas famílias sem trabalhar, sem produzir, e aí chega a conta de energia, não tem isenção de energia. E aí daqui um pouco nós estamos aí com nossas famílias no escuro, nós estamos aí com nossas famílias sem alimentação, nós estamos aí com nossas famílias sem poder fazer o pão de cada dia para cada criança. O governo federal já deixou claro que essa questão só é mais três meses de auxílio e três meses só de 300 reais. Acabou aquele auxílio de 600 reais. Ele deixou claro isso, então as famílias precisam trabalhar. Eu acho que a melhor forma é as pessoas que são impertences, as pessoas idosas, ficar em casa, se precauver mais e as pessoas que realmente precisam trabalhar cair para o campo e trabalhar. E conforme a necessidade do município, vai montando o decreto. O sargento Faville, comandante da Polícia Militar no município, também participou da reunião e disse que até entende a situação dos empresários. Porém, a Polícia Militar não pode se eximir da sua responsabilidade com a fiscalização e que a equipe vai cumprir o que diz o decreto estadual. Isso é Brasil Novo Notícias. Notícias com responsabilidade e serviço social.